Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis Vamos cuidar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louca Puto cheiroso, marrento e posturado, vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário Nego, olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Deve ser os lobos, eles tão rosando, melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano Então olha pra mim, puto cafajés, final de semana eu vou tacar sua peguete Vou tacar com ela, vou tacar com ela, vou tacar Te dou um boque de forças pra você torrar, animais na minha carteira são difíceis de tomar Muito rápido, é uma pista, ignorando o rapaz, já mei dois contatos, um alfraig e o outro amar Contando louco, esse dinheiro eu vou contar, derrubando todos que já tentaram me atrasar Sua pulse virou minha casa, meu lado, os lá, na minha frente esse pulse começou a gabejar Automaticamente, melhor que foi a cargalhar, tá lindo pra bater sua mente, eu vou embaralhar Dizem que eu sou bom, mas a intenção é só melhorar Eu tenho muito como uma fatia corrompiana, que veio aqui no caso do outro da minha marioana Dizem que eu te forção, eu te levo o palco, não me acertando sem brincos como uma salva no tema Caralho, tá lindo Essa foi foda, meu irmão Nossa, essa bateu Vida é bom, cê sabe, cê sabe Ritmo de vaca, jogou de mim Piranhas tão me ligando, eu tô de quatro mortes Tava escurrando meu pente, achando que era pistola Eu já não ligou pra nada, foi mais colher na minha sonha Ela quer pia na minha base, o piranha então vai embora Eu sou só mãe da sua mãe, mas eu sei que ela gosta, e agora tô tipo bruxo Ela acabou tá fazendo banho, fumando esse abanço de dor Parece até um charuto, meu reter ficando puto Deixando o rei de luto, fé que é gerente com o senhor Comprar o que eu quiser, em minha XR Não é questão de presa, negoar, é essa Miserra atrás da tristeza, vida louca Imagina nós de áudio, ou de cintroain Indo aqui, indo ali, só pande, vai e vem Hoje tamo rico, pagando uma peste Eu ainda sou o mesmo, vida louca Puto, cheiroso, marrento e posturado Vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo, pra mim fica milionário Nego, olha pro meu bolso, porque que tá tão pesado Deve ser os lobos, eles tão rostando Melhor não chegar perto, que eu cancelo o teu plano Então olha pra mim, puto cafajés Final de semana, eu vou tacar tua peguete Puta com ela, puta com ela I think those are the best Aρχ� Aρχador A似 Aρχador Obrigado.